Já tô chegando aí. Tem 300 pra nós matar. Vamos de boa. Furtivo, hein? É, eu sei. Esquenta não que eu já troquei aqui. Pela lâmina fantasma. E eu vim junto com você. Tem um atirador ali, ó. Ah, vi. Tá mesmo. Bora, vou, bora. Aqui, ó. Tem um baú, cara. Tem um baú ali, é por isso que tem guarda ali. O problema é esse. Caramba, mano. Vai ter que limpar os guarda. Vai ter que limpar os guarda aqui que tá buscando os baú. Putz, mas ele tá de frente. Como é que eu vou fazer isso? Ô, cuidado aí. Fiquei de boa aí. É porque aqui tem um baú. A porra de um baú. E tem um bruto de frente pra janela. E a gran... Aí, mata. Mas não tô mostrando. Caramba, tá brabo aqui, viu? Então vamos fazer... Limpar esses caras aqui. Aí, me viu. Merda. Vai, 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 vai. Tá. Tô chegando. É porque tem que tomar... Tem que tomar cuidado com os guarda que tá no baú ali, ó. Eu já tenho um aqui. Pera aí, então. Calma aí, você falou um do celular, tá. Já vi. Ah! Para com isso. Não, perdi na... Ele me viu e eu não perdi nada, não. Essa não é de assalto, não, louco. Essa é de assassinato. Ó, me viu. Toma na cara. É, não. Essa aqui dá pra nós... Não precisa ficar sofrendo tanto. Mas vamos furtivo pra não dar... Não. Qualquer f... Tem que matar a gente, mas... Agora que os guarda do baú ali... Tá enchendo o saco. Nuke, galera. Eu não lembro. Esse aqui é o panteão? Como é que é? Se for, tem aquela entrada lá na frente. Opa, quem tá me vendo? Aí, o que que eu falo aí? Cara, esse não é o panteão, não, mano. Esse aqui é só um lugar muito sinistro, muito louco. Eu vou fazer um trem bem sinistro aqui. Eita, cadê? Nossa, aqui na porta tem um monte de atirador. Que beleza. Vamos que vamos. Eu vou entrar... Eu vou entrar pela porta da frente. Não, na porta da frente aqui tem dois. Olha só. Segura aí. Eu tô na porta aqui. Tô jogando umas granadas aqui de veneno. É, mas morreu dois. No, que beleza. Pulei lá de cima. É. Maravilhoso. Talvez nós entramos aqui pela frente, cara. Só ir de boa agora. Você limpa de um lado e eu limpo do outro? Como é que é? Tá um maluco aqui. Não. Opa. Ah, caramba. Me viu mesmo. Mas foi estratégico. Mas foi estratégico. Mas foi... Não, é até de fora. Foi estratégico o cara que me viu. Eu trouxe ele. Pá. Matei. Tão os caras vindo ali. Tão os caras vindo ali. Opa. Tem? Ah, tá. Vi ali direita. Ô, joga uma. Sei lá. Te viu aí? Então, caramba, eu tô com medo do atirador. Ah, esse atirador fio de uma égua. Matei. Bora. Tá, tem uma ali. Vamos que vamos. Tão uma galera em cima, hein. Que é pra matar. Atache. É, achei uma escada. Ó, me viu. Vai vir aqui. Ei, não tem... Não tem recompensa mesmo. Dá pra... Deixar... Eles... Ó. Eu fiquei alerta e ele vem. Nossa, loucura. Tem... Atirei no cara que você ia matar. Ah, tá um sino ali. Só não pode deixar você tocar o sino. Senão vai virar loucura. Vixe, quem tá me vendo? Nossa, subiu dois caras aqui. Ah, que merda que eu fiz de novo. Ah, que merda que eu fiz de novo. Não vem não, eu tô suicidando. Ah, já matando todo mundo. Já. Não tem que matar todos. É, não. Tem que ir lá pra fora agora. Eu tô perdido. Ah, achei uma... Nossa, achei uma janela, cara. Que massa. Tá aí dentro? É sério? Ah, que beleza. Eu tô aqui de... Aqui de fora. Eu tenho que entrar aí? Maravilhoso. Pelo menos eu achei uma janela. Serviu para alguma... Eu fiquei nela ali, né? Nossa, que bosta. Fui lá. Eu achei que tinha que matar e vazar, uai. Droga. Nossa, eu tô louco. Cadê o outro? Ah, tá tudo em cima, né? Desce, Arnul. Ah, viado. Você tá aqui onde eu tô. Vocês precisam encontrar uma entrada nos túneis. Ah, cara. É aquela. Aquela do... Lembra do... Tem que fazer aquele tipo um enigma lá? É, porque pra mim essa aqui era... Pra mim essa aqui era lá no Panteon, cara. A furtivo, lógico. Tá furtivo, lógico. Agora assassinato. Cudei. Opa. Deixa eu ver. Não. Opa. De costa tomou. Ah, não. Lembrei. Essa é a outra. Não. Essa aqui nós sofreu um pouquinho a primeira vez. Missão de seus brutos, fi. Que dá negócio. Nós fizemos essa missão aqui quando ainda tava muito noob. O que você fez? Ah, bom. Então é o dia de todo mundo errar tiro. Opa. Fiz bagunça. Fiz bagunça. Sai daí. Missão desse um maluco aqui. É. No bruto. Mas acho que ele tá vindo pro meu rumo. Ah, que beleza. Sincronia, hein. O bruto tem que acertar na KB. Opa. Aqui é a entrada. O que eu tô fazendo aqui? Curtiu, né? É porque eu achei que eu tava com a insandecida. No braço é foda. No braço é foda. Opa. Tá vindo ali, ó. Tá vindo ali. Vai, vai tomar na cara. Fica vendo. Vem aqui, viado. Opa. Morreu já. Agora o outro deve vir. Não? Não, de costa. Ô, bug. Você viu? Você viu? Ou foi só no meu? Que ele tava indo pra lá e deu um rococó nele e ele apareceu de cá. Caramba, véi. Que... Vou fazer bagunça. Tão bruto ali. Vamos jogar insandecida. Beleza. Não atirei. Não atirei. Já saí. Uhum. Ah, tô de boa. Vou até tomar um. Hum. Virou de costa. Insandecida. Insandecida. É pra fazer bagunça. Que? É de... Ah. Agora pegou. Uhum. No bruto. Vai ser luto.